oi amigas oi amigos nós estamos em dubai nós vamos passar 10 dias aqui e vamos mostrar tudo pra vocês esse daqui é o nosso quarto ali é o único hotel sete estrelas do mundo eu não sei se dá pra ver é agora a noite ficou um pouco difícil porque a gente chegou a noite né a gente chegou agora domingo a noite então agora a gente vai mostrar o quarto aqui é a cama aqui é a televisão aqui tem um sofá hum que gostoso esse daqui controla tudo do quarto abre e fecha as cortinas acende e apaga as luzes controla tudo tudo do quarto aqui é um banheiro hum eu vou querer tomar banho na sua banheira e vai ter briga pela banheira também quero eu já vou entrar aqui é o banheiro tem um quarto aqui é a pia também tem um box ali mostrei mas a gente vai querer tomar banho na banheira e aqui também tem armários agora a gente vai dormir boa noite até amanhã bom dia bom dia bom dia nós vamos tomar o nosso café da manhã pra depois irmos nas piscinas aproveitar a praia e depois ir no parque aquático é gente daqui de cima dá pra ver todas as piscinas é uma vista linda dá pra ver muita coisa olha e a última aquele último é o parque aquático aham dá pra ver um pouquinho? acho que sim bom agora vamos agora nós estamos indo no parque aquático do céu e vamos passar amanhã toda aqui vamos lá ai minha baia tá girando ai socorro piscina de correnteza então oi ai gente oi 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 ah não não me joga pra ela não oi 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 gente olha isso esse escorrega sobe ao invés de descer mas é claro que nós vamos vai lá meninas tem oi a oi oi é oi 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 Esse é o nosso acéril visto aqui fora. Ele tem o formato de uma onda. É vida boa. Vai, 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 vai. Nós estamos indo para o Porto de Calipa, o prédio mais alto do mundo, é a Vamo Lá! E no mesmo ano, em júlio, nós chegamos ao nível 142, e ao chegar ao nível 142, ele se tornou o valor para a nossa construção. Também aqui no Porto de Calipa, nós temos 57 elevadores feitos por autistas. Hoje, para chegar ao nível 142. Vamo, vamo gente, esse é o elevador mais alto do mundo! Levou 67 segundos. 77 segundos para chegar até o topo? Tro entendu a questão de pensar bem. Vamos lá. Veja só a gente. A gente vai agarrar. Vamos lá! Queira super. A gente vai ter atenção em palo. E aí? Tá, eu acho. É, muito rápido. Esse já é o segundo que a gente pega. Agora estamos no 148 andar. Olha que bicho tá linda. Só que é muito, 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 muito. Mas é muito bonito, né? É muito lindo. Dá pra ver do bairro inteiro daqui, né? Do bairro inteiro mesmo. É muito lindo. Olha a altura dos outros prédios em comparação com o que a gente tá. Olha, os outros prédios ainda tem mais que são menores. É verdade, ainda tem mais lá pra cima. Mas eu aqui não vou subir. E você, Amanda? Acho que não pode, acho que... Ufa, né, Amanda? No elevador só tá aqui. Que bom, porque é? Eu ia te esperar. Olha o borde que a língua por fora. É muito alto. É muito alto. Olha lá. Ele é muito alto. Olha os outros prédios pra ter noção. A altura normal de um prédio. E a altura do Burj Khalifa. Agora nós vamos beijar o chão das águas. É. É. E a altura do Burj Khalifa. Foi incrível. Eu senti até água em mim. É, ela tá pingando mesmo. Olha tá, né? Eu pensei que agora eu vou pedir pra mim. Olha essa loja de doces. A gente vai ficar igual filme do lixo nessa loja. Já acabou de dar uma bola por outro. Onde? Onde? Olha a loja de doces. Alguém perguntou a vestir a gente. Vamos lá! Olha o tamanho da que virulito! Acho que é como uma panela de barulho! Sim! Como será que isso está? Que fantástico esse aquário! Olha a raia! É gigante! Mas é muito bom! É verdade, é muito bom! Esses tubarões... A gente voltou para o hotel porque o shopping que a gente estava o Dubai Mall, estava fechando porque está tarde Aí as coisas que a gente não conseguiu fazer no shopping a gente vai fazer outro dia, né? Tipo, ano que diz ano e a gente não conseguiu então a gente vai mudar para outro dia! Bom dia! Maravilha! Hoje nós vamos em outro parque a Páscoa! É! E nós queremos ir para Arnavaco os golfinhos! que lindo! Nós amamos! Parece um castelo! a من uma espetinha a esquerda! Descadinha! 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 Agora! Pegamos uma carona! É bem divertido, né mãe? É. Chegar nos golfinhos rapidinho. Nós acabamos de brincar com os golfinhos. Eles são muito fofos. Muito, muito, muito fofos. Agora vamos tirar essa roupa maniada. Sabe o que o moço perguntou para o golfinho? Você gosta da Lady Gaga que ele perguntou a ele. O golfinho fez assim, né? Aí depois, quando a gente foi te beijar o golfinho aí, o moço disse Ela beija bem porque a nossa mãe beijou o golfinho e ele. O golfinho jogou água na gente, fez a maior farra. Em mim não, jogou em você. É, jogou mais em mim, né? É, porque a mamãe e o golfinho jogavam com água. Ele disse que podia jogar água, que aí ele jogava água em você. Só que aí a gente não quis ganhar água para jogar. Só jogou da mamãe. Mas vocês dançaram com o golfinho, né? É, foi muito divertido. É muito legal. Vale muito a pena, né? Muito legal. Muito mesmo. É muito legal. Meu nome está Archiesiей. Gente, olha o tamanho dessa escorrega Ele é quase reto Que medo Ui, que doido Eu nunca vou nisso E tem um aqui, eu não sei se é esse Que por dentro, transparente Passa no meio de um aquário de tubarão É esse, será? Acho que é esse, transparente Só que é esse daí, a gente não vai não É Vamos lá, vamos continuar Nós estamos muito cansadas de ter passado o dia no Parque Aquático Então a gente decidiu comer uma pizza aqui no hotel mesmo E amanhã a gente vai mostrar mais passeios pra vocês Vamos comer Que delícia que dá essa pizza Nós não resistimos Viemos no Kids Club do hotel Brincar um pouco Vamos Estão fazendo suco de abacaxi E ensinar tanto bastante Se isso fosse pra ensinar das coisas Eu sei lá que eu tô dizendo Olá,chau! Vanessa! Olha lá que eu vou comer Que delícia não estimula Eu sei lá que eu vou comer Eu vou comer